Olá! Após a última semana de janeiro registrar diversos alertas de temporais no Rio Grande do Sul, a chuva do mês de fevereiro deve se concentrar nos primeiros e nos últimos dias do mês. Aqui em Santa Maria, até quarta-feira, o tempo permanece instável, com condições de chuva e trovoadas. Na quarta-feira, a previsão é de 30 milímetros de chuva. Na quinta, o tempo começa a ficar seco e a entrada de uma massa de ar polar chega ao estado. A máxima é de apenas 23 graus. Já na sexta-feira, a mínima é de 15 e a máxima é de 25 graus. Na região, ainda há previsão de chuva nesta terça-feira a qualquer momento. Em Faxinal do Soturno, mínima de 22 e máxima de 30. Em Jari, a temperatura varia entre 22 e 26 graus. E em Nova Esperança do Sul, deve chover mais forte, em torno de 27 milímetros.